Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou fazer compras, mas de uma coisa que eu amo muito, amo muito, que é farmácia. São coisas pra bebê, pra Bela e algumas coisas pra mim, né? Não sei, tá tudo dividido, né? E eu já fui lá, mas eu gravei um vlogzinho bem rapidinho, assiste aí rapidinho que daqui a pouco eu vou vir com as compras aqui. É muita coisa, muita mesmo. Gente, não dá, enchemos duas. O que você tem que falar disso, amor? A Beatriz não sabe qual é o exato. Tipo, a compra do mês da farmácia. Eu tenho dessas. Brincadeira, gente. A pessoa tem compra do mês do mercado, eu tenho da farmácia. A gente economizou, a gente ainda economizou muito aqui. É que acumulou, economizei demais, 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 demais. Vou mostrar pra vocês lá em casa. Mas é muita coisa, muita coisa. Gente, olha o tamanho das minhas compras, cara. Sério. Carrega aí, amor. Gente, aqui tem 800 reais de compra. Mas não fala isso. 800 reais em farmácia, só a Beatriz Laca. Te amo, me patrocina. A gente aqui não é que tá fechado. Não pode retirar, só no drive-thru. Então a gente vai no drive-thru a pé. Porque a gente ainda não tira a nossa carta, por causa da pandemia. Nossas aulas pararam. Vamos ali. Pedimos, agora a gente vai pagar, né, amor? Eu tô morrendo de vergonha de gravar. Só dá a gente aqui a pé. Só os carros. Só o carro, só a gente a pé. Tei um carro, mas a gente tava tirando a carta. Em causa da pandemia, parou. A gente parou no meio. Eu tava tirando junto com a Bia. Daí... Daí a gente tem que esperar agora. Agora a gente vai andar muito, né, amor? A gente tá a pé. Nossa. Corajosos. Acho que um quilômetro de casa. Cheguei aqui em casa e eu vou mostrar as compras pra vocês. Eu amei tudo. Eu tava louca pra comprar, assim. Porque tava tudo acumulando, acumulando. De mês em mês eu comprava só o que eu precisava. Aí foi acumulando, acumulando. Aí eu falei... Não, agora eu vou comprar tudo que eu preciso. Eu vou ficar um tempão sem comprar pra até acabar, né. Depois eu compro de novo. E aí eu fiz assim, ó. Tudo que eu precisava. E hoje mais tarde também, acho que eu comprei uns negocinho pra Bela. E eu vou colocar aqui, enquanto eu tô falando, passando aqui. Uns brinquedinhos pra ela. Ai, pra ela ficar aqui com a minha mãe. Um pouquinho pra eu poder ir lá. E eu deixo ela aqui porque a gente não gosta de... Tipo assim, levar a Bela lá na farmácia quando a gente fica muito tempo. Por quê? Porque farmácia já tem... Já é mais... Pessoal que vai doente vai lá, né. Enfim, a gente já fica muito tempo lá. E a Bela odeia ficar na farmácia, né. Então a gente queria evitar que ela ficasse na farmácia. E o que mais? O que mais? E a gente não deixa ela sozinha quase nunca. Só quando precisa mesmo. Quando não dá pra levar ela em algum lugar, né. E ela ficou aqui. E ela dormiu. Nem brincou direito com as coisas, né. Ela comeu e dormiu. Olha isso, que gostoso. Mas ela precisa acordar porque tá muito cedo ainda. São oito horas. É, que ela brincou muito hoje. E depois ela dorme de novo. Porque senão ela vai acordar de madrugada e vai ficar acordada. Madrugada inteira. Mas olha, eu deixei aqui em cima tudo. Uma, duas, três. Eu acho que é a minha maior compra. E separei aqui um álcoolzinho de gel pra minha mão. Esse aqui é de melancia. E esse daqui... Que é pra passar nas coisas, né. E esse daqui é que a minha mãe comprou em algum lugar e deu pra gente. Deu dinheiro pra ela e ela comprou. Esse daqui. E esse daqui é presente pra Bela. Ah, isso que eu tô fazendo aqui é da Bela. Vamos lá. É, calma. Primeiro eu vou mostrar essas coisinhas aqui bem simples. Na verdade a minha mãe trouxe de uma loja aí que ela foi. E eu pedi pra ela trazer isso daqui. Eu falei, mãe, pega 20 reais pra mim de cílios postiços. Então deu nisso. Gente, esses cílios postiços eu falo desde o começo do canal. Porque ele é dois e pouco. Dois e pouco. E... Enfim, é muito lindo. E ele não tem numeração. Muita gente me pergunta numeração. Deve ter, mas eu não vejo por numeração. Eu vejo que é mais bonito, sabe. Tipo esses aqui. E comprei. Pronto, tá necessitado. Só que eu só compro lá. Ou se eu comprou na farmácia, eu compro um. Porque é muito caro, gente. Só que 20 reais tudo isso. E na farmácia 30, né. E foi isso que eu pedi pra ela. Aí ela comprou umas coisinhas a mais, né. Essa cola de cílios aqui pra eu provar. E comprou pra Bela. Várias e várias desses negocinhos aqui, sabe. De presilhinha. Essas também. E essas aqui também. De várias cores. Que bom, porque eu tava quase, quase comprei vários lacinhos de cabelo. Mas eu ia comprar lacinho, que eu gosto mais de lacinho. Ou aquelas presilhas de tecido. Mas essas aqui é lindas também. Eu tava louca pra comprar esses aqui. Bom, agora que eu já coloquei álcool gel. Já lavei essas coisas. Eu vou pras próximas compras. Mas não liga que eu vou cortar essas partes. Que eu tô passando álcool e tal. Mas é importante eu falar isso. Porque aí pra vocês também fazerem isso. Tá bom? Porque é importante a gente se prevenir. Vou tirar essa touca que eu sei que tá irritando. Eu sei que tá irritando vocês que tá me irritando. Tá me irritando. Esse conjunto é muito lindo. Comprei hoje também porque eu tava sem roupa. Sem roupa. Eu tava usando do Sturt, né amor? Tava usando a roupa do C. E aí eu fui obrigada, na verdade, a comprar uma roupa de frio. Porque eu tava sem nenhuma. Tá, vamos começar. Esse leite aqui que eu falei pra vocês no negócio de desmame. Que a Bela... Que é bom pra Bela. E ela gosta de chocolate. Então ela vai gostar com certeza. Aí ela faz sozinha. O que foi, mãe? Nós jogamos fora duas latas dessa, lembra? Uma fechadinha de morango. É. Mas aí eu tava pensando. Se ela agora toma... Antes ela não tomava, lembra? O Todd. Se ela toma o Todd, ela vai achar que é chocolate, entendeu? É. E eu não vou dar Todd pra ela. Muito bem, muito bem. Então vamos parar de dar um outro. Não dá isso. E esse aqui é muito bom, porque ele é cheio de nutrientes, né? Isso aí é excelente. Isso aí é excelente. Shampoo. Esse aqui é pra mim. Eu nunca provei esse daqui. Eu acho que é bom. Dá pra receber... Deixa eu ver o cheiro, que eu já quero ver o cheiro. Peraí, deixa eu ver o que tiver. O sonho tá passando pra mim álcool. Então é mais fácil pra eu gravar vídeo, né? Não fico perdendo muito tempo. Esse kit aqui, que eu achei... Sabe por que eu amo a Drogaria São Paulo? Eu não tô fazendo comercial nem nada, porque eu paguei caro. Eu gostaria muito da Drogaria São Paulo. Você tá vendo esse vídeo? Olha, eu amo porque tem muitos kits promocionais. Esse aqui vem... Esse negócio grande aqui da Dove, que é da Cabeça aos Pés. Pra bebê. E esse daqui é um... Uma toalha. E eu já tenho essa toalha aqui, ó. Que esse bebê tá usando pra Bela. Porque eu amo esses kits e eu pego sempre. Comprei essa escovinha da Peppa. E ela vem... É... Um fio dental. Não sei se dá pra ver. Aqui, ó. Essa escovinha da Peppa achei o máximo. Porque é um kit também. Amo o kit. Amo o kit. Gente, quem é assim também. Quem é assim também dá um like aí pra mim. Quem não é também dá um like pra mim. Olha, aqui... É... Tem um fio dental de criança que eu tava... Eu te coloquei aí. Eu não sei nem se eu comprei o fio dental. Né? Acho que eu comprei, né? Eu comprei um fio dental específico. Aqui, ó. Esse fio dental aqui. Que a dentista mandou a Bela usar. Só que ele é de criança. Então ele é diferente. Você coloca assim. E aí você vai colocando o fio ali dentro. E aí essa caixinha aqui. Que eu achei super higiênica. Super legal. Do que a gente deixou naquele negocinho. Junto com a gente. E a da Bela era muito linda. Ela piscava. Quem lembra? Que eu postei aqui também. Só que ela estraga muito rápido. Que eu acho que é porque tem umas pilhas e tal, né? Aí vai estragando. Aí eu preferi comprar esse daqui. E é muito linda. A Bela vai gostar. Ela tá dormindo. Eu queria que ela tivesse aqui. Que ela ia pirar, né? Com essas coisas. Porque ela ama tudo. Vou abrir esse daqui. Que é um fio dental pra ela. Só pra mostrar pra vocês. Porque... Pra quem tem curiosidade, né amor? Porque eu não sabia que tinha esse negócio aqui. Eu pensei que era só pra aparelho. Gente, que tinha aparelho. Tem um cheirinho muito gostoso. De pastinha. Olha que legal. Esse daqui é uma vitamina e farmá de balinha. A Bela ama. Esse é de morango. É o meu preferido. Só que é muito difícil de encontrar esse aqui. Porque ele é mais gostosinho. O que você mais acha é de laranja. A Bela tá acordando ali. Tô com a minha mãe. Vou lá. E a Bela ficou aqui do meu lado, sentadinha. E ela vai ver o negocinho da Bela. Muito lindo. Eu tô apaixonada. Tô, filha. E você dá a Bela? Você abre aqui. Tá, vamos lá. Continua. Fica aqui. Esse podulose aqui é novo. É sem fragrância. E é transparente. E essa marca é boa. Então eu peguei pra... Fiquei chocada ali. E dura tanto. Fica... Fica meses. Porque eu uso bem pouquinho assim. Já é muito suficiente nessa marca. E é mais barata essa marca. Quer dizer, nem tanto. Ela é bem famosa. Tô louca pra testar esse daí. Ah, sabonete da Bela. Esse aqui é o meu preferido. E quando você comprar quatro, tem desconto. Então... E acaba muito rápido. Não sei o que acontece com esse sabonete. Que acaba rápido. E eu gosto também. Eu gosto. Eu gosto. Lencinho umedecido pra Bela. Esse daqui... Essa marca eu descobri recentemente. Porque ela é muito barata. Muito barata não, né? Mais barata. E ela é muito gostosinha. É bem molhadinha. E aí eu gosto... Eu gosto do sem fragrância. Mas todo mundo sabe que eu gosto de tudo que não tem fragrância. Da Evercare. Só que eu senti o cheiro de lavanda uma vez. E aí eu senti... É muito gostoso. Aí eu peguei. Puxa, Bela. Puxa. Deixa eu abrir. Puxa. Tá com durex. Um durex da Peppa. Sabe que eu também nasci aqui pra mim? Efervescente. Não é minha marca preferida. Não vou nem mostrar qual que é. Não gosto tanto dessa. Mas eu tava precisando. Eu gostei muito, sabe? Eu não quero mais parar. Só que eu parei faz duas semanas. E aí eu queria tomar. É uma semana só. É um tratamento. Mas não precisa tomar assim várias, né? Só quando você quiser. Que linda. Eu gostei. Esse aqui é o fio dental da Peppa. Olha que lindinho. Olha que coisa fofa. Ele é muito cheiroso. Nossa, esse negócio da Peppa aqui. Tem cheiro de dentista da infância. Sabe? Guarda aqui dentro. Assim. Bem bonitinho. Pronto. Beleza. A da Bela foi tudo isso. Só isso. O princípio é que eu parei que é a mais barata. Deixa eu ver. A da Bela de bebê. Será que faz? Só. Agora é pra mim. Finalmente. Essa água micelar do L'Oreal. Porque sempre acaba. Só que essa aqui é a mais barata. E é a melhor. Tipo, eu não entendo. Tem uma da Bioderma também. Que é muito boa. Mas eu gosto dessa. É baratinha. Eu amo pra tirar a maquiagem. Tira tudo. E o sabonete de rosto eu resolvi mudar. Porque esse aqui tava mais barato. E ele é muito bom. E é meio que na mesma empresa. A La Roche Vichy. E aí, como tava mais na promoção. E eu também gosto. E também é bom pra minha pele. E eles são bons. Igual. O preço é o mesmo. Só que esse aqui é menor. E tava na promoção. Porque é kit, né? Então eu falei. Vou pegar. E aí eu mudei. Esse mês eu vou usar só Vichy. Não vou usar La Roche. Esse. O Mineral 89 eu mudei. Também. Pra esse daqui. Que é um Mineral 89. Só que é pra peles oleosas. É assim. Um, dois, cinco reais. Mais barato. Só que é bom igual. E eu fiquei apaixonada. Quando eu vi. Porque é um Mineral 89. Só que pra peles oleosas. Minha pele é oleosa. E aí eu acho que vai ficar. Vai dar bom. Porque é da mesma marca, né? Da mesma linha. Que é a pele oleosa. Então vai ficar bom. E da Vichy. Que eu falei, né? O preço é água termal. Que eu tava há tanto tempo. Que eu adiei tanto, né? Que eu falei. Eu mereço uma dessa. Uma gigante dessa. E aí eu peguei. Mas ela vai durar bem agora também. Nossa, dura demais. Aquela média. Já dura muito. A pequena aqui não dura nada. A pequena não dura realmente nada. Mas essa daqui. Essa aqui é mara. Eu gosto de passar um pouquinho aqui. Delícia. Delícia. Nossa. Só no coração. Já foi tudo assim. Esse gelete aqui. Aleatório, né? Tava na promoção. 3 da Vene. Parece ser bom, né? Eu não sabia que eu tinha pegado isso aqui. O que? Uma faixa preta contra cravos. Mas eu tô necessitada. Eu dou graças a Deus que eu coloquei isso aqui sem querer. Porque eu tava precisando. Não, foi sem querer. Não, o seu Deus sempre lembra. Você falou. Preciso ter isso. Eu falei preciso? Mas eu não sabia que eu ia levar. Você levou. Nem disse. Esse protetor labial. Porque eu não sei o que acontece, tá? Não vou nem me justificar aqui. Some. E é isso. Minha boca, né? Vocês veem que tá sempre... Deixa eu passar já. Minha boca tá rachada. Ah, desodorante. Deixa eu falar esse desodorante aqui. Eu amo esse desodorante. Porque ele é sem fragrância. E ele é muito gostosinho. Porque ele é meio... Tipo assim... Ele funciona. Eu tava usando o da Rexona. Meu Deus. Ele é sem cheiro, mas ele não funciona, sabe? Ó, esse aqui da Deve. Amo essa marca. Ela é muito boa. É sem cheiro. E tem um de creminho. Que você passa assim. É gostosinho também. Não sei se hidrata. Não sei. Ele é 3 reais mais caro. Só que aí eu falei assim. Eu não vou ter paciência de pegar na minha mão. Sujar a minha mão. E fazer ali. Não. Aí eu peguei esse aqui. Que é de rolão mesmo. Sabe? Eu gosto bastante. Usei aquele de aerosol. Da Rexona eu não gostei. Não gostei. Ele não funciona. Vou passar aqui. Lipidão. Batom novo, filha. E você não vai estragar. Vai falando pra ela. Olha que bonitinho. Eu tava com o de Amora. Eu era viciada no de Amora. Que é o roxinho. Aí agora... Voltei pro de morango. Oi, meu amor. O que foi? Olha que é outro. Olha que é outro. Que é outro. Vamos lá. Fizem que ela já ia pegar o... O que mais? Ah, tem mais. Ah, eu comprei essa base aqui da Revlon. Que eu ia comprar pela internet. E porque não tem lugar pra comprar, né? Tá tudo fechado. E também eu não vou me arriscar ainda. Na verdade até tá aberto no shopping. Mas eu não vou no shopping com esse coronavírus. Aí, ó. Eu vi essa aqui da Revlon pro dia a dia. Na farmácia. E falam que é muito boa. Eu não quero usar a da MAC pro dia a dia, né? Aí eu vou usar essa daqui. Pra gravir e tal. É muito linda. E essa aqui é a minha corzinha. Então, acho que vai dar certo. Ela tem até um pumpzinho. Eu não sei quanto que foi. Eu sei que é mais barata. Foi R$80,00, eu acho. Foi R$80,00. Eu vou ver na notinha. Eu tinha separado a notinha só pra... Deve sair nessas sacolas aí. Só pra ver o preço das coisas. E, por fim, isso daqui que eu tô muito feliz de ter comprado. Que é um esfoliante. É uma máscara junto com esfoliante. Ó. Scrub Mac. Scrub significa esfoliar. E máscara, máscara. Máscara esfoliante. Da Oceane. Essa marca é top. Parece ser muito potente. Então eu vou esfoliar a minha cara. Porém, sempre... Não. Não vou falar essa merda. Eu ia falar vou esfoliar e não esfolar. Base. Base da Revlon. Base Heavy Coffee. Revlon. Deve ser isso. R$99,90. R$99,90? É, não é tão baratinho pro dia de anão. Eu falei pra você não comprar. Mas é mais barato que a da Mac. Olha a Bela passando o batom. Eu falo pra vocês. Será que vai o meu batomzinho? Será que some? Pra onde, hein? É ela. Ela que fez isso, né, Bela? É gostoso esse? Só isso? Acabou? Só isso. Vira a câmera pra cá. Acabou. Pra o povo ver aqui. Ah, daí a blusinha da Bela. Ainda tem uma blusinha da Bela que eu comprei. Que uma mulher tava vendendo. Alô, bebê. E eu comprei. Mostra aí. Mostra aí. Um conjuntinho... Um conjuntinho de frio que eu tava precisando. Esse conjuntinho aqui, muito fofo. Tá frio. E é isso. Foi essas compras. Ó, Bela, você viu? Vou pôr pra lavar. Tem que pôr diário pra lavar. Nem vou dar pra ela. Foi essas comprinhas. Foram muitas comprinhas. Vocês viram, né? Que eu sofri na hora de pagar. Mas, gente, isso aqui valeu a pena. Espero que dure até o final do ano, né? Que? Tô suando isso. Estou triste. Se souber usar. Triste. Ah, é muito caro. E eu economizei super. Teve várias coisas que eu ia levar. E aí eu falei, não. Não é, Du? Várias coisas eu deixei. Foi. Né, filha? Cadê a balinha dela? Vitamina C. O que você vai passar, filha? Álcool gel de melancia. Ó, gente. É bastante coisa, né? Isso aqui tá aqui porque tava câmera de tripé. E é isso, as comprinhas, gente. Isso é o que eu basicamente compro sempre. Porque é o que a Bela precisa e é o que eu preciso. Estou atualizando as coisas que acabaram. E foi esse o vídeo. Que ajuda pra pôr o álcool gel. Pronto, olha aqui o monte. É o álcool gel. Foi esse o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, mas que lá no Instagram dá o like no vídeo pra me ajudar. E também pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, de comprinhas. Eu ainda comprei mais uma roupa, mas deixa pra lá. Não vou mostrar, acho que ninguém quer ver minha roupa que eu comprei, né? Porque tava necessitada, como eu disse. E é isso, um beijo. Ela acabou de acordar e ela tá toda assim, ó. Toda assim. Mas ela tava tão linda hoje, né, amor? Que a gente vestiu ela. Vou colocar um fotinho dela aqui. Como ela tá, ela tá muito linda. Ela vai tomar um banho agora também. E é isso. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau, gente. Tchau. Fala tchau. Tchau. Tchau, papela. Bota a mão assim. Tchau, tchau.